A Cidade do Pecado Nossa Senhora, quando eu cheguei aqui no Jacir Paraná, aquele choque cultural, aquele impacto, aquela coisa, eu dei vontade de ir embora. Eu sou mulher de barco, você não pode me colocar dentro de uma casa, com tudo dentro, com tudo que uma mulher precisa, você pode? Você vai fazer isso pra mim? Não, então se você me quer, desse jeito. Galera de Minas Gerais, Goiânia, Pará, Bahia, galera do Acre, Amazonas, e a galera que trabalha em galzina. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, galzina. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, galzina. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, galzina. Porra, maluco. Aê, greve no geral aí, ó. Greve não, terrorismo. Rebeleão, hein. Aê. A gente corria no meio dos quadros, todo mundo pegando suas coisas, e a gente ouvia tiros de longe. Eu falei, meu, é tiro? Não é tiro de borracha. A polícia sentando borrachada no pessoal, no trabalhador. Pia, tem o barato caindo lá. Isso foi uma verdadeira operação de guerra. Meu, tem 18 mil homens lá. Não há dúvida nenhuma que Giral põe em crise. Pôs em crise, de fato, um padrão de representação sindical distanciado da base, burocratizado, que não dialoga, que não se faz representar dentro da empresa. O pessoal que vota na proposta de manutenção da grega. O governo federal e o próprio Ministério do Meio Ambiente apresentam a madeira como um caso exitoso, de que é possível fazer usina indireta na Amazônia com baixos impactos sociais e ambientais, quando nós estamos vendo o contrário. Chegou de acontecer de morrer duas pessoas que eu vi oito horas da manhã no acidente lá. Nove horas da manhã, sabe o que o engenheiro falou? O engenheiro falou, não, tá tudo normal, vamos voltar ao trabalho. Vale a pena produzir desse jeito? O engenheiro falou, não, tá tudo normal. A CIDADE NO BRASIL